Eu quero o meu sobrinho, meu sobrinho de ver, que eu quero comigo lá de retenção, estou aqui. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas no meu coração, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas no meu coração, e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas